Boa pra nós, rapaziada! Olha como é que nós está de mixagem, filho, ó! Esqueça! Vamos embora aqui no caminho, eu conto pra vocês aí o motivo. Tá gravando? Tá gravando! Ó, bichão, né como? Acelerada, filho! Vambora! Rapaziada, eu tô de mix, mano! Porque minha moto tá lá na oficina do parceiro, porque ela tá vazando óleo pelo cabeçote, tá ligado? Aí, acabou que ela teve que ficar lá, porque hoje nós vamos levar lá o cabeçote lá na retífica pra eles planar o cabeçote, tá ligado? Dá uns bagulho meio doidos lá, não entendo muito não. Aí, mano, o parceiro tinha deixado essa mixzona, lá na oficina, tá ligado? Aí, tá ligado, né? O parceiro aproveitou e já me emprestou, já! Aí, tá ligado, mano! É macha de mixinha! Pelo! Eu sinto ela mais leve do que a Start, tá ligado? É porque o meu Start tá montado a Titã, né? Tu vai ver, é isso! Tá mó friar aqui, hein, rapaziada! O bagulho tá louco, mano! Tá fazendo nove graus aqui em São Paulo! Isso aí é louco! Eu tô até de Tocaninja, mano! Não sei nem se tá atrapalhando aí o áudio! Mas saquei da Tocaninja, fi! Aham, e poucos! Vou ficar passando frio? Bora, mixinha do parceiro! Parceiro VN, monstro! Vamos embora! Vou ver se eu passo ali no correio, mano! Pra devolver um bagulho que eu comprei lá no Mercado Livre! E ver errado! Só tá apelo, hein, rapaziada! Tá logo na de lata também! Vou pedir aquela proteção pra Deus, né? Tá ligado? Sempre nós pede quando passa aqui! E a marcha! Tá gravando! Da hora pegar umas motos diferentes! Pessoal, curte o corte de giro dela, né? É daorinha! Ele é um pouco mais rápido do que a 160, tá ligado? Só que ele é injeção também, tá ligado? Ela, na verdade! Ela é um pouco mais rápida do que a 160, tá ligado lá! Não dá nem um espacinho pra nós! Nossa, e o estralador do bichão tá bem aqui em cima, mano! E ela deve tá sem filtro também! A bagulha tá chave, filho! Barulhão! Barulhão! Vamos embora! Barulhão! 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 oi 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 deixa eu ver se eu vou conseguir desenrolar o mas eu vou ver aqui ó essa moeda ocorrer aqui é meio chato hein mano e como é que eu já volto a era rapaziada acabou que eu nem consegui fazer o que eu ia fazer ali Vou encostar por aqui só para dar mais um Piãozinho Deixa eu ver, a gasolina está suave Vamos embora Vamos girar aqui Vamos arrumando A água sem filtro está com barulhando Vamos embora Mixona Tem que ter uma cuidada quando tem caminhão na frente Que aí você quer sair De trás dele já entrar ali Você não está vendo ali quem está vindo na frente dele Toma, só uma pelotinha Olha o retrovisor dele é canalha, mano O bagulho dá mó zunzão lá atrás, tá ligado? Está pela modinha do parceiro, pode estar Para quem não sabe, antes eu queria ter uma dessa, mano Era uma dessa que eu ia comprar, na verdade Não era nem uma start Só que os caras estão pedindo muito caro Eu queria comprar uma motinha dessa numa mix, mano Aí eu falei, ah, mano, se for para dar 8 mil numa mix Vou procurar uma 160 Vou procurar e achei a minha start Por 9 mil Paguei 9 mil na start Para quem não sabe Gostar ali comprar um pão de queijo E já era E já era E já era